Canais incluídos de maior audiência em alta definição, canais de desenhos, filmes, séries, esportes. É diversão para toda a família, com canais HD em todos os planos. E tudo isso a partir de R$ 39,90 por mês, no débito automático, para quem tem ou assinar a toda larga. E o fixo da mãe, eu penso, não muda. É o mesmo valor todos os meses.